Sejam bem-vindos ao Quatro Amigos e começa agora a Fila de Piadas Essa é a Fila de Piadas e o tema de hoje é... Mulher Ai, caralho, eu não sou um cara muito romântico não, tá ligado? Aí eu tô namorando agora e a minha mina é mó legal comigo, mas às vezes eu os bacilo Porque ela fala assim, eu te amo, eu falo, é nóis Porque eu acho que tem que falar os bagulho num momento importante mesmo, tá ligado? E aí eu percebi que agora ela tá ficando cheia de graça, né? Aí esses dias eu cheguei bem no ouvido dela e falei assim Amor, me fala um bagulho bonito aí, tio Me fala uma maravilha, ela olhou pra mim e falou, pizza da Domino's Só que eu tenho que falar um bagulho pra vocês, que na verdade eu sempre concordei que é o seguinte Tem que viver em paz, tá ligado? Tanto o homem quanto a mulher tem que viver em paz Então, tipo assim, se eu vou falar com a mina e a mina não quer me escutar Sabe o que eu faço? Vaso Agora vocês, mano Porra, você fala com o cara, o cara finge que não tá te ouvindo Nossa Nossa, parece que pegou a cruz e quebrou no meio assim, ó Puta chatice do caralho Mulheres, entendam Todas as vezes que o homem finge que não tá escutando, a culpa não é dele E sim de um canal Chamado Discovery Channel Que se deu pra cada cidadão, que se você se fingir de morto, o urso vai embora Caralho, mulher é um negócio Todo homem fala, ah se eu fosse mulher Se eu fosse mulher eu ia dar pra caralho Já ouviram alguma vez de um homem falando isso, mulher? Já ouviu? Ah, se eu fosse mulher eu ia ser uma puta Eu ia dar pra caralho E eu queria dizer uma coisa pra vocês Não ia Não ia, sabe por quê? Porque você tem uma coisa que todo homem quer Se eu fosse mulher eu ia ser cuzona pra caralho Eu ia falar, você quer bucetinha? Quer bucetinha? Não, não vai pegar, não O que você quer? Você quer bucetinha? Você quer bucetinha? Você compra uma casa antes pra nós Depois você vai pegar bucetinha Mano, esse é o senhor dos anéis do bagulho E o homem é o esmigo Dá bucetinha I'm precious Por isso que as mulheres seguram Porque ela tem um negócio que o homem quer pra caralho Tá ligado? E a mulher fala Não, mas eu também não vou dar Também assim, não vou dar Só quer me usar Porque a mulher tem isso, né? Ai, só quer me usar Não vou dar no primeiro encontro Senão ele vai achar que eu sou puta Ai, não vou dar no primeiro encontro Que eu vou achar que eu sou puta Mulher, se você não der A gente vai achar que é chata Você acha que a gente prefere chuva? Puta ou chata? Para pra pensar A gente vai num puteiro ou num chateiro Para pra pensar Ele só quer me usar Porque a mulher tem isso Ele só quer me usar Essa é a diferença de homem pra mulher, né? Porque o homem não tá nem aí de ser usado Nem aí Você nunca vai ver um homem ligando pro outro Falar Ai, amigo Você não vai acreditar A Patrícia veio aqui ontem Chupou meu pau Foi embora E até agora não mandou uma mensagem Eu tô me sentindo uma puta, amigo Eu acho que é uma coisa que toda mulher tem A maioria de vocês é casal aqui Os namorados, vocês vão concordar comigo Amor, vocês tem uma coisa que vocês vão no shopping E vocês entram em todas as lojas E não leva porra nenhuma Porra nenhuma A minha namorada entra em todas A porta tá aberta, ela entra E não leva porra nenhuma Quer entrar Aí eu falo Amor, aí eu deposto Ela, foda-se, eu quero entrar, sabe? E ainda sai puta Ai, não tem nada aqui Aí eu deposto Todas as lojas Aí eu falei Amor, você provou uma blusa Ficou legal Por que você não levou? Ela, não, porque a blusa me deixou gorda Foi Nutella te deixou gorda É a porra da blusa Tem carboidrato na blusa Não, já me irrita Aí não Que ela entra no vestuário pra provar a roupa E aí ela quer a minha aprovação Né? Ela sai Ela entrou normal Aí ela sai Dá umas passadas largas Na minha direção E eu fico olhando E eu fico olhando e falo Tá recebendo Tá recebendo Não é possível Ela fala E aí, ficou bom? Só que eu não quero estar ali Então eu respondo Que vem na telha Fala lá Ficou legal Não, Marcio Porque eu te trago aqui no shopping Pra você me ajudar E aí eu provo uma roupa Pra você falar que ficou legal Se eu soubesse que você não ia me dar uma resposta dessa, Marcio Eu nem tinha te trazido Eu falei É isso, porra Puta demora do caralho Ai, Gros Você entrou Aí saiu contra a roupa Falei E essa? Eu falei Tá uma bosta Tá parecendo a Regina Casar Entrando no esquenta Saindo daí Ele deixou facinho agora, né? Seu filhos, amor Deixa que eu me garanto Não sei, eu acho Não, porque mulher eu tenho umas coisas pra falar, assim De verdade Porque, desculpa Até você, você tá namorando O homem tá namorando Você viu sua mina na TPM Você falou Caralho Mudou? Espere o casamento Aí você vai ver a mudança Porque no namoro Sua mina tá na TPM Ela vai pra casa da mãe dela Foda-se Mas no casamento, não A invocação do mal Tá na sua casa Você abre a porta do quarto Com cheiro de enxofre lá dentro Você fala Ih, capiroto tá ali, velho Fala aí, amor De boa? Precisa de alguma coisa aí? Suco? Chocolate? Um exorcista? Ela fala Ela fala Que eu não aguento mais essa vida Tô de saco cheio nessa vida Que a voz muda também Calma, respira Vamos conversar Desfira a cabeça primeiro aqui Vamos trocar uma vez Eu não aguento mais esse lugar Eu quero sair Ir pra balada Falei, tá bom Vamos pra uma balada Eu não tenho roupa Pra ir pra balada Então vamos comprar umas roupas Eu não tenho roupa Pra comprar roupa Some daqui Preciso de espaço Falei, compra um terreno então Falei que eu me garantia Essa é a fila de piada Vamos assistir Muito barulho Pelo acionei Com aqui Marcio Donato Afonso Padilho E Thiago Ventura